Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, é com grande alegria que eu estou aqui hoje, dia 22 de julho de 2020, comemorando então a sétima edição do Dia Mundial do Cérebro, certo? E este ano, o Dia Mundial do Cérebro foi dedicado à doença de Parkinson, está sendo dedicado à doença de Parkinson. E por isso é que nós vamos então conversar hoje sobre um assunto que nós recebemos muitas perguntas na Rede Amparo, que é a terapia de células embrionárias, de células-tronco, para a cura da doença de Parkinson, certo? Bom, então a nossa apresentação aqui, a nossa homenagem aqui ao Dia Mundial da Doença de Parkinson, e toda a nossa apresentação, ela foi baseada aqui nesse artigo de revisão, publicado este ano, em 2020, que faz então a revisão de todos os estudos e dos principais desafios relacionados a uso de células-tronco para a cura da doença de Parkinson. Bom, vamos lá, deixa eu pegar a minha caneta. Para que a gente possa então começar. Hoje nós estamos aqui, como é uma live especial, nós estamos aqui numa dinâmica diferente. Nós vamos usar aqui os nossos desenhinhos para contar essa história, para contar para vocês então o quais são, desde o início, a formação do sistema nervoso, a ideia então por trás de como a gente poderia recorre essas células que morrem na doença de Parkinson e quais são os desafios que precisam então ser vencidos para isso. Muito bem. Então, aqui nós temos aqui, né, a representação aqui de um PB, ainda no útero tamanho, e aqui começa a formação do nosso sistema nervoso. Então, nós vamos comparar aqui esses neurônios, né, essas células que vão estar origem aqui a esses neurônios, as sementes. Então, essas sementes, elas ainda são indiferenciadas, ou seja, todas essas sementes ainda são muito parecidas, certo? Então, a gente vai ter uma célula, uma coleção aqui de células que são precursores então dos neurônios, que vão dar origem aos neurônios, mas essas sementes, essas células ainda são células indiferenciadas. Bom, durante a infância e a adolescência, o que acontece? Essas sementes aqui começam a germinar e começam a se diferenciar. Então, aqui, elas vão se diferenciar em um tipo de neurônio que vão ser responsáveis por uma determinada função. As sementes, ou as células originais daqui, vão se diferenciar em um outro tipo de flor. E assim, sucessivamente. Então, a gente vai ter o que vai se caracterizar só pelas diferentes áreas cerebrais, que vão ter diferentes funções e que vão produzir diferentes produtos. Esses produtos a gente vai chamar então de neurotransmissores. O neurotransmissor, então, são substâncias produzidas por diferentes neurônios no cérebro e que são responsáveis pela manutenção harmônica do que seria esse ecossistema. Ou seja, para que esse pequeno jardim aqui, essa pequena floresta, se mantenha saudável, há uma interdependência entre esses canteiros de flores, essas diferentes áreas cerebrais. E aqui, bem na base do nosso cérebro, bem aqui na base do nosso sistema nervoso, a gente vai encontrar umas tulipas. Umas tulipas, eu vou pintar aqui essas tulipas de negro. Eu coloquei tulipa, porque a tulipa é o símbolo da doença de parço, embora elas sejam vermelhas, o símbolo original, eu vou aqui pintá-las de preto. Por quê? Porque essas tulipas aqui, a gente vai representar o que seria a substância negra. A substância negra, então, é uma parte do que a gente chama, é uma estrutura do que a gente chama de núcleos da base, que estão aqui localizados, bem aqui no centro do encéfalo, aqui na base do encéfalo, por isso que eles são chamados de núcleos da base. E especificamente, bem aqui embaixo, a gente vai ter o mais inferior, a gente fala que o mais caudal, a gente vai ter a substância negra, que nós estamos representando aqui por essas tulipas negras, exatamente para lembrar, então, que ela se chama substância negra, porque ela é rica em ferro, então, ela é mais escurecida. Bom, essas nossas tulipas aqui, está a substância negra, então, vamos pintar aqui de negro, né? Então, essas nossas tulipas aqui, está a substância negra. Por algum motivo que nós não sabemos, que nós não conhecemos, a gente já conversou sobre isso, o que vai acontecer com elas? Elas, misteriosamente, começam a morrer. Então, estou aqui representando essas tulipas negras, que pode acontecer em pessoas mais jovens, mas, normalmente, essa morte dessas tulipas acontecem mais frequentemente em pessoas com mais de 60 anos. Deixe-me ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais uma. Aqui. E aqui nós vamos manter duas tulipas ainda saudáveis. Bom, quanto nós temos, dentre essas dez tulipas, oito delas mortas, oito delas que já se degeneraram, a gente vai ser capaz de diagnosticar a doença de partos. Isso quer dizer que, quando eu ainda tenho a morte de uma, de duas, de quatro tulipas, eu ainda, a doença já está em curso, ou seja, esse canteiro aqui já está sofrendo, essas tulipas já estão morrendo, mas, eu ainda não sou capaz de diagnosticar a doença. Eu já posso ter algumas alterações da doença, mas, eu ainda não sou capaz de diagnosticar. Então, os estudos mostram que a gente é capaz de diagnosticar a doença de partos. Depois que 80% dessas tulipas já morreram, por quê? Então, aparecem os sintomas motores. E os sintomas motores são aqueles que tornam possível o diagnóstico da doença. Hoje em dia, tem muitos estudos tentando identificar sinais antes desse estágio motor. Então, quais seriam os sinais que nós poderíamos identificar precocemente, quanto apenas 20%, 30% dessas tulipas morreram, para que a gente possa intervir mais precocemente na doença. Tá certo? Bom, qual é a questão? Essas tulipas negras aqui, elas produzem uma substância chamada topamina. E não só produzem topamina, como essa topamina, produzida aqui pela substância negra, ela vai ser responsável pela manutenção do equilíbrio de todos os canteiros cerebrais. Então, apesar de eu ter uma degeneração só desse canteiro, que vai levar a uma redução na produção aqui da minha topamina, como isso vai interferir na saúde, no funcionamento dos outros canteiros, das outras regiões aqui do cérebro, eu vou ter uma variedade de sintomas, uma variedade de alterações muito grande, que é característico, então, da doença de partos. Então, eu vou ter essas alterações motoras, que vão permitir o diagnóstico, depois de 80% já da perda dos neurônios topaminérgicos, mas eu vou ter alterações também cognitivas, porque ela vai afetar, a falta da topamina vai afetar o funcionamento desses canteiros relacionados a regiões mais frontais. Eu vou ter alterações do sono, porque eu vou ter alterações em canteiros relacionados nesta região aqui mais próxima dos núcleos da base. Eu vou ter alterações de humor, por causa da falta da topamina também, nesses circuitos relacionados com emoção. Então, apesar de eu ter uma degeneração, inicialmente, restrita a esse canteiro aqui central, dessas tulipas negras, a falta da topamina vai interferir em todo o equilíbrio desse sistema, produzindo, então, uma série de alterações. A gente vai dividir essas alterações em alterações motoras e não motoras. Mas esse não é o foco da nossa conversa hoje. Pois bem. Então, aqui o nosso cientista, faltou aqui uma trabatina corboleta, cientista adora trabatina corboleta, então, vamos colocar aqui uma trabatina corboleta no nosso cientista. Então, esse cientista pensou alguma coisa muito intuitiva, que é o quê? Bom, se esses neurônios estão morrendo, se essas tulipas, então, estão morrendo, por que que eu não vou e tento fazer o quê? Plantar novas tulipas. Eu seleciono, então, algumas sementes e, de alguma forma, eu levo essas sementes, eu implanto essas sementes aqui nesse canteiro, nessa região, nessa mesma região. Eu cuido, então, eu vou cuidar, eu vou regar esse canteiro e esse canteiro vai, essas flores vão se desenvolver, vão chegar na idade adulta e vão voltar a produzir topamina. E a hora que elas voltarem a produzir topamina, eu vou voltar a equilibrar, então, essas funções no sistema nervoso central. Parece uma ótima ideia, parece uma ideia bastante interessante. Só que começaram a aparecer os desafios. Quais são os desafios para tornar essa ideia, essa proposta viável? Então, qual que é o primeiro desafio? Onde conseguir essas sementes? Essas sementes a gente não consegue facilmente, a gente não vai lá na loja, não comenta, não compra essas sementes. Como é que nós vamos conseguir essas sementes? Então, aqui, nós temos aqui a nossa pessoa com Parkinson e as possibilidades, então, de onde viriam essas sementes? Nós temos a possibilidade dessas sementes virem de células tronco, células que são retiradas de outros indivíduos, que são tratadas, certo? Para que possam ser, então, introduzidas no cérebro dessa pessoa com Parkinson para que venham a florescer e se tornarem tulipas. Bom, qual que é o desafio dessa opção? O desafio dessa opção é a incompatibilidade. É que esse sistema aqui, que esse sistema nervoso, que esse organismo como um todo, rejeite essas células por causa das diferenças genéticas, por causa das diferenças entre os indivíduos, certo? Bom, além disso, esses indivíduos aqui podem ter outras alterações, outras doenças que também são determinadas geneticamente. Então, eu começo também a correr o risco de trazer genes alterados aqui para esse indivíduo. Então, esse é um desafio. Bom, qual que é a outra possibilidade? A possibilidade, então, é a gente trazer aquelas células, aquelas sementes ainda indiferenciadas do cérebro de embriões. Esse, aliás, esses estudos começaram assim, começaram com as células embrionárias, estiadas de fetos, de embrião, da face fetal, aonde esses neurônios aqui, ainda, como eu falei para vocês, são indiferenciados, então, eles são mais facilmente tratados para se tornarem, para poderem produzir tulipas, se diferenciarem para produzir tulipas negras aqui. Esse também é um desafio. Por quê? Porque o material embrionário, ele é limitado, existem questões éticas relacionadas, existem barreiras culturais, barreiras religiosas, que dificultam que essa terapia possa ser uma terapia usada amplamente. Essa terapia envolve custos altos e muito tempo para que a gente consiga conseguir essas células, tronco, essas células que seriam as matrizes para essas tulipas. Bom, então, qual parece a opção mais promissora? É que eu use as células do próprio indivíduo. Ou seja, que eu consiga produzir matrizes de células embrionárias que possam ser implantadas e que possam se diferenciar em tulipas negras, produtoras de topamina, vindas do próprio indivíduo. A gente chama isso de um transplante autórico, ou seja, do indivíduo para o indivíduo mesmo, tá certo? Bom, quais que são os desafios desse tipo? As vantagens, elas são óbvias, né? Então, as vantagens é que você teria menos chance de rejeição, já que as células são do próprio indivíduo, mas a gente tem um problema muito sério, que é, vocês se lembram que quando a gente já conversou sobre quais seriam as causas do Parkinson, apesar de nós não sabermos exatamente quais são as causas, a gente sabe que tem componentes genéticos. Portanto, se eu estou usando a célula desse próprio indivíduo para voltar para ele, talvez, talvez, o gene que fez com que esse jardim começasse a morrer, que fez com que essas tulipas começassem a morrer, também seja transportado de volta para cá. Se essa é uma característica, se a característica genética, ela é, de fato, preponderante para o processo neurodegenerativo, eu estou usando a mesma carga genética para repor aqui essas novas tulipas. Então, as três opções têm parreiras e essas parreiras estão sendo a ciência, têm feito grandes esforços para superar essas parreiras. A gente vai ver aqui no final da nossa conversa que, de fato, a opção desse transplante da pessoa para a pessoa mesmo é o que parece estar sendo mais promissor no momento, mas essas três opções têm sido pesquisadas, têm sido investigadas pela ciência. Muito bem. Qual seria o segundo desafio? Os estudos, os primeiros estudos que fizeram esse tipo de terapia para a reposição, então, das tulipas aqui, estão as tulipas negras aqui na nossa substância negra, o que aconteceu? Tentre as tulipas negras que brotaram das sementes implantadas, apareceram também tulipas, eu não vou colocar vermelha, porque vermelha é agosto, surgiram também tulipas, digamos, azuis. Ou seja, dentre os neurônios topaminérgicos que tiveram origem dessas células, apareceram neurônios não topaminérgicos, neurônios que produziam outras substâncias que não são fundamentais ou que não estão diretamente conectadas com a doença de partos, como, por exemplo, a serotonina. Ou seja, é como se eu tivesse dentre as sementes corretas, ou seja, dentre as sementes que vão gerar tulipas negras, produtoras, então, de topamina, eu tinha misturado sementes que acabaram gerando outro tipo de tulipa que gerou outro tipo de neurotransmissor. Então, qual é o segundo desafio? Como selecionar essas células-tronco? Como selecionar essas células para que aqui sejam implementadas, sejam implantadas apenas sementes de tulipas que que possam se desenvolver e produzirem topamina. Certo? Então, o segundo desafio é como selecionar essas células embrionárias para que a gente consiga aumentar a chance de todas essas células de fato se desenvolverem e se tornarem tulipas negras, ou seja, neurônios produtores de topamina. Nosso terceiro desafio, purificar. Bom, o que aconteceu? De novo, os primeiros estudos mostraram que junto com as minhas tulipas negras apareceram o quê? Apareceram ervas taninhas. O que seriam essas ervas taninhas? Tumores. Ou seja, algumas das sementes elas não se desenvolvem e acabam virando tumores. E isso, obviamente, é um efeito não desejado. Esses tumores podem trazer outras consequências. Certo? Então, exatamente, essa é um dos riscos quando você está usando células que têm o potencial para se diferenciarem em diversos tecidos. Então, elas podem de alguma forma sofrer em algum tipo de, entre aspas, defeito e acabarem se transformando em tumores. Então, qual é a ideia? A ideia são várias terapias, várias estratégias para tentar purificar essas células implantadas. Então, é tentando purificar, eliminando essas células que têm o potencial para virarem tumores. Então, existem várias técnicas para fazerem isso. Algumas técnicas, então, envolvem, inclusive, terapia genética, reduzindo o risco dessas sementes se multiplicarem de forma aleatória se transformando em tumores. Então, o terceiro desafio nosso seria purificar, evitando, então, o surgimento de tumores pela implantação dessas células embrionárias. Bom, o nosso quarto desafio, quando? Então, a gente já falou, a gente pegou essas células, então, já falamos que ela pode ser pega de um embrião, ela pode ser pega de um outro indivíduo, outro próprio indivíduo, ela vai passar por um tratamento, vários processos, para que ela se diferencie em células potencialmente produtoras de dopamina. Então, a gente vai ter desde a fase em que ela é uma semente, até a fase intermediária, onde ela é um broto, até a fase em que ela é, ela começa, ela entra num processo já diferenciado, ela já começa, digamos, a ter botões, ela começa já a ter uma característica de células produtoras de dopamina. E a pergunta é, em que fase que eu vou conseguir o melhor resultado, certo? Então, em qual dessas fases eu vou conseguir o melhor resultado em termos de diferenciação para que essas células de fato se tornem funcionais, se tornem produtoras de dopamina e possam substituir aquelas que morreram devido à doença de partos. Então, os estudos, eles variam, então, tem estudos que implementou essas células por 16 dias, com 25 dias ou com 35 dias de cultivo, certo? Esses estudos foram feitos em macaco e neste estudo especificamente que comparou esses três tempos, essa fase aqui intermediária foi a que tem o melhor resultado. Em compensação, a gente tem um outro estudo que comparou 12 dias com mais ou menos aqui, 28 dias, seria uma fase intermediária. Nesse estudo, o melhor resultado foi aqui, foi para 28 dias. Então, parece que há uma tendência a se mostrar que algo entre 25 e 28 dias, ou seja, essa fase aonde essa semente já está num processo adiantado de diferenciação, seria o melhor momento para que essa, que ela fosse, então, implementada para posteriormente, então, se desenvolver e se transformar na nossa almejada tulipa negra produtora, então, de topamina. Então, parece que nesses estágios mais avançados seria o momento ideal, pelo menos é o que mostra nos estudos em Marcos. e aqui o nosso quinto desafio, quantos e onde? E onde? Bom, vamos começar pelo onde, que é uma resposta que já está mais adiantada. Por que onde? Porque, ok, o meu canteiro era, vamos fazer uma cerquinha aqui, a gente sabia que o nosso canteiro era mais ou menos aqui, o canteiro aonde eu perdi a maioria das tulipas e ainda ficaram aqui algumas. Certo? Bom, alguns cientistas tiveram a ideia que ao invés de implementar diretamente aqui, talvez fosse melhor implementar, implantar, desculpa, essas sementes em áreas vizinhas. Por quê? Porque havia uma preocupação em que este solo estivesse contaminado. Ou seja, se eu colocar no mesmo lugar, pode ser que essas tulipas também venham a morrer, porque este ambiente aqui não seria o ambiente ideal. Certo? Mas, esses estudos em macacos, eles teram alguns resultados interessantes, mas há uma preocupação, por quê? Porque o cérebro do macaco, ele é menor do que o cérebro humano. Então, ainda, na verdade, o que os estudos atuais têm mantido como prioridade a implantação na própria região e não a implantação em áreas vizinhas, mas essa é um ponto de interlocação e tem alguns estudos que se interessaram nessa pergunta. agora, quantas mudas, quantas sementes implementar? Bom, vocês estão sentados, então, fiquem sentados, porque o número é muito assustador. Então, nós temos quase 5 milhões de mudas implementadas em cérebros de macacos. Desses 4,8 milhões, depois de 6 meses, elas se tornaram 160 mil. ou seja, vocês veem que a gente coloca muitas, deixa eu pegar aqui minha carinha de outra cor, a gente coloca muitas sementes, muitas, 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 mas apenas uma pequena parte delas é capaz de se diferenciar para se tornarem turimpas. Então, aqui, 6 meses depois, a gente tinha só 160 mil. tulipas. Mas, tem uma parte boa nessa história. Os macacos que tinham apenas 16 mil dessas tulipas já tinham melhoras motoras importantes. Ou seja, talvez a gente não precise de tantas, talvez a gente precise de um número menor para que a gente consiga observar diferenças. É claro que o cérebro do macaco é diferente do cérebro de humano. Os macacos não têm doença de Parkinson, a doença de Parkinson e macacos ela é induzida, você provoca um quadro similar à doença de Parkinson, você injeta uma substância no cérebro dos macacos para que ele desenvolva a doença de Parkinson ou alguma coisa similar à doença de Parkinson. então é claro que quando isso passa para humanos isso tem novos desafios mas a boa notícia é que aparentemente mesmo com o número reduzido esses macacos já mostravam melhoras motoras. Certo? Muito bem. Então agora vamos ver os estudos em humanos. em pessoas com bacto. Certo? Bom, então vamos colocar aqui as tablas. 1980 é quando começam então começam os estudos procurando tentando implantar células embrionárias células fetais no cérebro de pessoas com Parkinson buscando então a melhora dos sintomas pela reposição das células topaminéticas. Aqui em 2001 é um marco importante por quê? Porque este autor aqui aqui é o sobrenome dele Friede ele conduz o primeiro ensaio clínico randomizado o que que é? esse ensaio clínico ele selecionou ele recrutou pessoas com partos que tinham disponibilidade que tinham interesse para participar desse estudo tá certo? E sorteou uma parte das pessoas recebia essas células tronco essas células embrionárias e outra parte recebia células de mentira por quê? Para eliminar o efeito da cirurgia porque é uma cirurgia então a cirurgia poderia produzir efeitos negativos mas talvez também positivos mas também o efeito placebo ou seja o efeito da pessoa se sentir mais motivada a enfrentar a doença porque ela acredita então que recebeu um tratamento eficiente tá certo? Então eles fizeram eles fizeram o primeiro ensaio clínico seco e randomizado seco por quê? nem a pessoa sabia se ela tinha recebido as células de verdade ou de mentira as sementes de verdade ou de mentira e nem as pessoas que acompanhavam esses pacientes sabiam tá certo? Bom o que aconteceu com essas pessoas? Esse estudo ele foi um estudo que deu resultados pelo menos de curto prazo um pouco frustrantes por quê? Porque as pessoas não tiveram melhoras significativas e algumas dessas pessoas desenvolveram efeitos colaterais principalmente de cinesias aqueles movimentos involuntários que algumas pessoas com Parkinson podem ter então os resultados desse estudo acabaram sendo frustrantes apesar de as células terem sido dentadas se terem a cirurgia em si a implantação em si ter tato certo os resultados do ponto de vista clínico não foram os esperados ou seja não houve uma melhora significativa e também apareceram efeitos colaterais então foi meio um paute de água fria então esses estudos ficaram a velocidade o interesse por esses estudos ela reduziu além disso nessa época houve um grande avanço a melhora dos sintomas do parto então uma parte das esperanças foram acabou indo para outras alternativas de tratamento da doença de partos muito bem até que em 2014 e 14 se promove uma reunião de vários grupos de cientistas que estavam com trabalhos que estavam pesquisando isoladamente esse tipo de terapia terapia de células tronco sejam elas cintionárias fetais sejam elas da mesma pessoa ou de outras pessoas e esse grupo então se reuniu com grupos dos Estados Unidos particularmente da Califórnia se reuniu um grupo que já trabalhava na Europa se reuniu um grupo que estava trabalhando no Japão então se reuniram vários grupos que estavam pesquisando isoladamente diferentes alternativas e se criou então e se fundou o que se chama Shefford Park aqui é Parkinson desiste aqui em português doença de Parkinson tá certo então esse consórcio esse grupo ele é um grupo mundial ele é um grupo global é uma força é uma força tarefa global para se pesquisar então avanços novas alternativas para se vencer esses desafios e se buscar então resultados melhores resultados mais positivos para a cura da doença de Parkinson por meio da reposição de neurônios com diferentes estratégias e nós temos aqui um marco muito significativo e muito importante na verdade esse marco ele tem data ele foi que em 1º de agosto de 2018 o grupo japonês que chama-se que a cujo nome é Cira a cifra dele é Cira em 1º de agosto de 2018 ele abre o primeiro recrutamento para a implantação de células tronco de células matrizes de neurônios dopaminéticos em pessoas com Parkinson e ele recruta então 7 pessoas com Parkinson para participar deste estudo então esse é um marco é o estudo atualmente considerado o estudo mais promissor como é esse estudo esse estudo primeiro ele trabalha com células da própria pessoa essas células tronco são colhidas são obtidas do próprio indivíduo passam por uma série de tratamentos até gerarem diferentes matrizes certo então vocês estão vendo aqui que essas células aqui vão gerar diferentes matrizes tá aí vocês lembram do que nós tínhamos que fazer nós tínhamos que selecionar então ele vai selecionar apenas as células precursoras de neurônios topaminérgicos e ele faz isso esse é um grande mérito desse grupo porque ele desenvolve uma técnica chamada curi para fazer essa purificação essa seleção para que a gente consiga então selecionar apenas essas essas sementes do que seriam então as nossas tulipas negras dos neurônios topaminérgicos esses neurônios então vão ser reimplantados aqui bilateralmente então nas tuas na substância negra do lado direito e do lado esquerdo do cérebro elas vão ser implantadas e a partir daí esses pacientes vão ser acompanhados e acompanhados tanto com vários exames de imagem para que a gente possa controlar se esses se esses neurônios se essas sementes vão se diferenciar de fato vão sobreviver vão se diferenciar em tulipas em tulipas negras e mais do que isso se vão ser capazes de produzir topamina então aqui as minhas tulipas negras se vão ser capazes de produzir topamina e mais importante se essa topamina vai conseguir restaurar o funcionamento das diversas áreas cerebrais que dependem dela e com isso se isso acontecer se todas essas etapas forem cumpridas então o que a gente espera a gente espera então que haja uma melhora dos sintomas da doença de parte eu vou voltar aqui um pouquinho pra contar pra vocês pra contar pra vocês que vocês lembram aqui do nosso trabalho do Fried que falou que foi um pauta de água fria que a curto prazo não tinha dado bons resultados pois bem vários estudos entre 2001 e 2014 vários estudos eles fizeram revisões desses pacientes que receberam essas implementações durante essa tétrata enquanto nesse final aqui do século passado começo deste século essas pessoas já tinham mais do que 10 anos de implementação e o que que eles analisaram eles analisaram o cérebro dessas pessoas pós-morte então essas pessoas já tinham morrido e eles analisam então esse cérebro pós-morte bom e o que que eles encontraram eles encontraram que essas tulipas tinham-se essas células a longo prazo tinham-se transformado em tulipas em tulipas negras tinham-se capazes de produzir topamina pelo histórico desses pacientes esses pacientes experimentaram sim melhoras motoras certo entretanto uma parte dessas tulipas morreu não só morreu como eles encontraram alguns marcadores que a gente chama de corpus de levy nessas tulipas que são característicos desse processo de degeneração que está envolvido entre outras doenças também na doença de parados então aparentemente pela revisão desses casos entre esses 20 anos o que que a gente encontrou os resultados foram mais otimistas foram mais promissores do que os resultados de curto prazo embora embora ainda fique essa dúvida de porquê que mesmo essas sementes novas essas tulipas que nasceram de células novas de células embrionárias implementadas tardiamente também sofreram também foram atingidas pelo processo de degeneração então as perguntas aqui é se essas tulipas vão se diferenciar se essas tulipas vão conseguir produzir topamina se essa topamina vai conseguir restaurar as funções cerebrais prejudicadas pela falta da topamina e se elas não sofrerão processos de degeneração tardia se elas também não serão digamos atingidas por esse processo degenerativo da doença de Parkinson então essas são as perguntas que nós vamos ter que esperar para ver esse estudo ele prevê tanto o acompanhamento do que a gente chama de exames de imagem funcional ou seja eles vão acompanhar se esses neurônios estão se desenvolvendo se essas tulipas estão se desenvolvendo se o metabolismo da topamina se a produção da topamina está de fato aumentando se as outras áreas dependentes dessa topamina estão com as suas funções reestabelecidas então eles vão olhar primeiro a imagem a imagem funcional do que está acontecendo aqui mas vamos olhar também para o todo vamos olhar também para essas sete pessoas para esses sete pacientes para ver se tudo isso aqui está de fato repercutindo numa melhora dos sintomas numa melhora da qualidade de vida dessas pessoas e nós estamos aqui é claro torcendo para que sim torcendo para que todos esses desafios sejam vencidas para que essas sementes floresçam floresçam em tulipas saudáveis essas tulipas sejam capazes de produzir topamina sejam capazes de ofertar de garantir a topamina para todas as áreas cerebrais dependentes dela e que isso reflita numa melhora das alterações motoras e não motoras das pessoas com partos que poderão ter uma melhor qualidade de vida ou talvez na visão mais otimista poderem se curar com a doença de parques poderem de fato se verem livres da doença então eu como vocês vou ficar aqui na torcida para que a gente possa ver os próximos capítulos nós estamos aqui ansiosos para ver então os resultados desse estudo do grupo CIRA que é da universidade de Kyoto no Japão então vamos todos ficar na torcida certo vamos ver tem perguntas muito bem então aqui minha assistente aqui está falando que até agora não recebeu nenhuma pergunta mas de qualquer forma o nosso canal fica aberto se vocês desejarem vocês podem enviar as perguntas tanto pelo site da rede amparo tanto pelo facebook quanto pelo instagram que nós com prazer poderemos responder o artigo como sempre vai ficar à disposição do site para quem quiser ver os detalhes ele é um artigo bastante denso com muitas técnicas muito sofisticadas com muitas ciclas eu tentei deixar o mais palatável para vocês o mais simples para vocês mas o artigo fica lá disponível para quem tiver interesse o artigo da inglês mas para quem tiver interesse e quiser ver então os detalhes de cada um desses desafios de cada uma dessas etapas então de todo esse processo e é claro que assim que nós tivermos novidades a gente vai compartilhar a gente vai trazer essas novidades para os amigos da rede amparo um minutinho tem uma pergunta perguntando se tem previsão dos resultados então na verdade o recrutamento foi feito em 2018 eles publicaram um artigo em 2019 testa a etapa aqui testa a primeira etapa ou seja a etapa de produção dessas células tá certo então essa primeira etapa que seria a remoção o cultivo dessas células foi publicado no artigo no ano passado e agora eles estão dando continuidade ao estudo então provavelmente nesse momento eles devem eles devem estar trabalhando então nesse processo para implementar então eles porque que eles recrutaram essas pessoas em 2018 e teoricamente esse processo é lento porque vocês veem que eles estão produzindo isso das células tronco da própria pessoa então eles recrutaram estão fazendo todo o tratamento dessas células aqui removidas para novamente implementarem e para cair nós vemos mas de qualquer forma provavelmente a gente vai ter esses resultados vindo aos pouquinhos né etapa por etapa cada etapa vencida a gente vai saber dos resultados mas lembrem-se né da nossa experiência aqui com o o trabalho do Frid né que a curto prazo os resultados foram pau de tchapa fria não foram positivos mas que a revisão desses resultados depois de 10 anos elas foram mais otimistas então na verdade a gente tem que ter calma tem que esperar porque talvez a gente lá os resultados mais importantes virão com mais tempo virão serão os mais tardios certo tem só mais um detalhe que eu esqueci de comentar mas eu acho importante também é que o recrutamento dessas sete pessoas ele faz toda uma justificativa que essas pessoas foram selecionadas em pessoas em estágios intermediários da doença por quê? porque esses estudos aqui anteriores eles tinham mostrado já que pessoas em estágio mais avançado que tinham recebido essas células crompo não tinham obtido um bom resultado então em cima desses estudos anteriores eles fazem o grupo aqui do Cira faz toda uma justificativa explicando então que eles selecionaram pessoas em estágio intermediário para ter mais chance de obter melhores resultados então eu tinha esquecido de mencionar isso é só para falar quem fez essa pergunta foi a Denise Freitas e agora tem outra pergunta da Andréia Freitas perguntando de quanto em quanto tempo vão ser feitas essas análises então na verdade a gente depende desse estudo ele depende de cada uma dessas etapas estarem certo e dessas pessoas estarem publicando esses resultados eu posso deixar para vocês lá no site também que eu acho bem interessante o líder desse estudo chama-se Takahashi ele é um dos membros líderes aqui da Sheforce e ele tem um dos artigos é uma entrevista com ele ele tem uma entrevista falando então sobre esse desafio sobre esse estudo sobre os projetos para o futuro então eu vou disponibilizar para vocês além desse artigo que guiou aqui a nossa conversa de hoje esse outro artigo também que é essa entrevista com o doutor Takahashi que eu acho que pode ajudar também a vocês a ver a conhecerem o projeto como um todo e ele não dá essas respostas muito menos eu posso dar ele também não dá essas respostas é claro que todo mundo pergunta para ele isso quando que a gente vai poder ter de fato os resultados tá certo ele é bastante conservador para responder isso mas de qualquer forma eu acho que vale a pena dar uma olhadinha na entrevista dele é bem interessante teve uma pergunta aqui da Paula Lopes mas você respondeu e acho que é só então se você não teve a pergunta depois que você pensar mais no assunto você tiver a sua pergunta não se acanhe nos mande a sua pergunta que na medida do possível eu não tenho todas as respostas eu tô falando as respostas não saem da minha cabeça as respostas estão saindo do que a ciência sabe do que a ciência tem nos mostrado mas à medida que nós tivermos a resposta a gente vai ter prazer em compartilhar com vocês então muito obrigado por me acompanharem por compartilharem comigo essa celebração do dia mundial do cérebro marcado aqui pela doença de Paracus muito obrigada pra vocês até amanhã amanhã voltamos então com a nossa campanha a rede eu para o responde às 17 horas eu conto com vocês